Olá, tudo bem? Tudo bem? Olha, vamos ver o que foi notícia aqui, hein? E hoje eu estou trazendo para vocês aqui o que foi notícia no mundo político aqui em Teresina, no Piauí. É, vamos falar da adesão do presidente da Câmara de Vereadores em Teresina, João Valencar, ao Progressistas, divulgada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tá bom? Já, já. Eu quero que você fique aqui comigo no YouTube, Facebook e Instagram, é. Vai lá, curte, deixa teu joinha, te inscreve no canal. Eu vou chamar aí agora a melhor internet do Piauí aqui com a melhor TV web e a minha sua, nossa TVN, Piauí. Fica aí, eu volto já. Quer ter uma conexão com muito mais velocidade na sua casa? Assine ITTnet. Internet fibra ótica rápida e estável para você jogar com os amigos, baixar arquivos, assistir filmes e muito mais. Com atendimento local, personalizado e estrutura por todo o estado do Piauí, a ITT Net é o provedor piauiense mais bem avaliado pelo Google. Acesse ITTnet.com.br ou ligue 8631318000 e WhatsApp 86981104373. Assine já. Já de volta, já de volta. Quero teu joinha, participa, deixa aí teu like, é, comenta, compartilha aí, tá bom? Então vamos lá, olha, a adesão do vereador e presidente da Câmara aí dos vereadores aqui de Teresina, no Piauí, João Valencar, disse que apoia agora o progressista Joel Rodrigues. É, e isso teve uma repercussão imensa, tá? O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele tinha publicado no domingo agora, é, domingo passado, né? Em suas redes sociais, dizendo que iria mostrar a adesão de uma grande liderança aqui na capital de Teresina para apoiar o pré-candidato ao Senado, Joel Rodrigues, que é do progressistas, entendam aí. Então, a imprensa foi convidada e aguardou pelo grande dia. E o nome da grande liderança foi revelado. O nome foi o do pré-candidato a deputada estadual, João Valencar, que disputará uma vaga pelos republicanos aqui, que tem como presidente da sigla o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, tá? E nós vamos ver como é que foi a chegada, é, do João Valencar, acompanhado do ministro Ciro Nogueira e do pré-candidato aí ao Senado, Joel Rodrigues. Eles falaram com a nossa reportagem. Mostra aí. Ao longo das oportunidades, temos começado como ele, vereador, conhecer bem os problemas das pessoas onde elas moram e a gente recebe com alegria, com motivação, porque, como já disse, dá musculatura, fortalece esse projeto, que não é um projeto individual, é um projeto daqueles que amam o Piauí. Nós estamos aqui com medo da alegria de poder dar aqui apoio a uma pessoa que tem a origem igual a nós, Joel, pela pessoa que ele é, pela história que ele é e principalmente pelo sentimento do povo. A gente sente na rua que o povo quer mudança. E eu vejo no Joel essa mudança. Pode ter certeza. Nosso apoio aqui, Joel, vai entrar na sua campanha de corpo e alma. Claro, nós estamos esperando para poder, nós estamos esperando a decisão do nosso prefeito, Terezinha, o doutor Pessoa, que é o maior líder do nosso partido republicano. Quando ele decidir, nós iremos traçar esse caminho. Nesse momento aqui, é o nosso apoio funcional a esse guerreiro aqui, que iremos caminhar a Terezinha e o Estado do Piauí, porque o povo quer e você vai ser esse grande senador que nós precisamos aqui. Para Terezinha e para o Piauí. E as conversas com os vereadores que aí apoiam o senhor presidente, também outras adesões podem vir? Você não é uma dúvida. A partir de agora, é regaçar as mangas, começar a trabalhar, conversar, articular, ter bons amigos. Bom trânsito na Câmara e, claro, que iremos trabalhar para trazer o máximo de apoio possível para o nosso sedador. O senador Antônio está ali, não está aqui. Ele já é uma dessas adesões também? Olha, aqui tem muitos amigos nossos, aí é um pouquinho prestigiar e pode ter certeza que eu irei conversar com todos. Ministro Ciro, essa aí, essa adesão agora, anunciada, faz parte daquela estratégia que o senhor havia colocado, de que a partir de agora vai focar na pré-candidatura de Joel e que isso pode abalar as estruturas dos pré-candidatos ao governo? Olha, eu comparo muito a eleição do Joel, muito com a eleição do Elmano Ferre, quando derrotou o Wilson naquela época. São eleições que são o sentimento das pessoas se transformando em uma coisa de liderança. Então, eu não tenho dúvida, essa será a primeira de várias outras. Hoje nós passamos o dia conversando com algumas lideranças. Eu tenho certeza que irão somar esse sentimento de mudança do nosso estado. Então, tá aí, como vocês viram, né? Jeová Alencar vai mesmo agora apoiar Joel Rodrigues, ex-prefeito de Floriano, que vai disputar aí a única cadeira que o estado do Piauí tem para essa disputa ao Senado. Essa cadeira, ela foi ocupada ou ainda está sendo ocupada até o final do ano pelo senador Elmano Ferre, que agora sai para disputar pelo próprio Progressistas uma cadeira de deputado federal, tá? Então, Joel estava precisando mesmo desse apoio aí de Jeová Alencar, né? Pois, quem disputará essa cadeira com ele é o ex-governador do Piauí, o Elton Dias, que está na frente das pesquisas até então, tá certo? A intenção de votos aí para o Elton Dias é de 52,35%, contra 8,50% de Joel Rodrigues. O Elton Dias, nos seus quatro mandatos aqui no estado do Piauí, sempre ganhou a eleição no primeiro turno. Com boas votações em suas campanhas a vereador de Terezina, agora o apoiador Jeová Alencar foi o mais votado também em duas últimas campanhas eleitorais, passando, inclusive, na última eleição, aqui de 2020, eleito vereador da capital como um dos vereadores mais votados, com mais de 11 mil votos. Agora ele está tentando transferir boa parte dessa votação para Joel Rodrigues, né? Que é candidato aí pelo Progressistas ao Senado. Esse é realmente o nosso sentimento, meu querido Elton. Eu nunca vi a história política de um estado com um sentimento como esse, um desejo de mudança como esse. Olha, desde aquela minha postagem no dia de ontem, o Piauí inteiro entrou numa euforia para saber quem era essa liderança. Quem era essa pessoa que poderia vir a iniciar esse momento de arrancada de uma candidatura que vem se consolidando em todo o estado. A eleição do Joel, ela é muito importante para o futuro do Piauí. porque eu acho que o Piauí não tem dois lados. Não tem dois lados. O Piauí só tem um lado agora. das pessoas que querem construir um novo estado. E o lado, nós só temos agora o lado, que é o lado do Piauí. E as pessoas que querem bem ao Piauí estão assimilando esse desejo de mudança no nosso estado. como aconteceu com o Jeová agora. O Jeová não está vindo para cá não por questão de cargos, de poder, porque senão ele não estaria aqui. Mas ele vem porque está sentindo nas pessoas, no sentimento de quem ele representa, e ele, vereador como é, não existe carreira que aproxime mais o político do que o trabalho do vereador. A partir de hoje, você tem um soldado que já vai vestir a camisa do Piauí, regaçar as mangas para trabalhar e mostrar de que tema nós somos feitos, meu querido Joel. Nós vamos mostrar que vamos ser. Vamos eleger o nosso senador. E Teresina vai lhe dar uma votação extraordinária porque ela precisa e tem que ter essa mudança. E não é levando falsidade nem subtergúrio. É levando compromisso que esse povo nosso merece e precisa. Joel, vamos caminhar. Na nossa cidade. Vamos caminhar no nosso Piauí. Vamos encher essa camisa desse povo de luta que não se vende. Na política do Piauí. Na política do Piauí. Agora a pergunta que não quer calar é se Jeová Alencar vai apoiar também o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que disputa o governo do Estado pela União Brasil no grupo de apoio de Ciro Nogueira, que é do Progressistas. A confusão está feita. Não tem mais para onde correr. É aquela história. A palavra dada não tem volta. O que foi falado já foi dito. Então, olha, ficou mais complicado ainda. Sabe por quê? Porque agora até os aliados de Jeová Alencar já começaram a demandar ou pensar se vão seguir o líder ou não. O vereador Edilberto Bosch, que é do PT, ele falou sobre seguir ou não Jeová Alencar. Ele está dizendo que Jeová Alencar sabe o que faz. E eu espero que ele seja feliz da sua nova escolha. Mas que daqui para frente a conversa de Dudu com Jeová será outra. Ele fala aí, Dudu, roda. A estratégia eleitoral de 22, eu particularmente, é meu amigo e a gente vai debater outras questões administrativas da Câmara, da nossa amizade, mas politicamente isso é errado. Jeová tomou a posição dele. Acho que ele tem a coerência e está tomando a posição e a liberdade. Assim como nós também. Vamos continuar agora avançando e dialogando ainda com o grupo que é do prefeito Pessoa. Eu tenho convicção que a parte desse grupo do Pessoa pode estar com a gente e vamos continuar dialogando com quem quer. Vamos ver se vai ser fácil, difícil, né? Conseguir levar aí todos esses vereadores para apoiar também aí Joel Rodrigues e Silvio Mendes, tá? O vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, que está no Republicanos de Jeová Alencar, ele não gostou nada dessa mudança de Jeová Alencar em apoiar Joel Rodrigues para o Senado. E sabe por quê? Simplesmente porque Jeová Alencar não esperou a decisão do Republicanos, partido esse, que estão filiados, que estão filiados Robert Rios, doutor Pessoa, Jeová Alencar e tanto outros quantos. Então, o que é que aconteceu? O presidente da sigla ainda é doutor Pessoa, prefeito da capital. E até o momento, doutor Pessoa não tinha declarado ou não declarou apoio para nenhum candidato ao governo do Estado e tampouco para o Senado. Doutor Pessoa está enfermo. Ele está se tratando de uma Covid. Mas, mas, Robert Rios falou, tá? Depois desse apoio de Jeová Alencar, Robert Rios se manifestou nas redes sociais e gravou um vídeo dizendo que o acordo que tinha com Jeová Alencar não vale mais. e ele, e ele, Jeová, que siga o seu caminho, o seu rumo, que Robert Rios vai seguir o dele e que as suas lideranças, lá no município de Piracuruca, Robert Rios disse que não estariam mais apoiando Jeová Alencar. O vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, chegou a afirmar que poderá disputar uma vaga para deputado federal para não seguir com o apoio ao presidente da Câmara, Jeová Alencar. O que foi que disse Robert Rios sobre essa adesão de Jeová Alencar ao progressista? Roda aí! Quero dizer a vocês que na política, cada um escolhe o seu rumo, cada um escolhe o seu melhor lado. E eu quero dizer o seguinte, desejo felicidade ao companheiro, ao amigo, vereador Jeová, que ele seja muito feliz lá com os progressistas, mas ele toca o rumo dele e o Robert Rios toca o seu próprio rumo. Ninguém me arrasta, nenhuma correnteza me arrasta. Eu só vou e ando aonde eu quero ir e andar. Até a decisão de Piracuruca eu vou mudar e vou mudar ainda hoje. Um abraço para todos, felicidade! Agora o que nos resta é só esperar e acompanhar o desfecho de tudo isso, certo? Então nós vamos ficando por aqui, prometendo retornar em breve com vocês, tá? Aproveitem, curtem aí o canal, deixa o teu like, o teu joinha, tá bom? Compartilha, diz para o amigo e para a amiga, se inscrever aí no canal da TV de Piauí. Fica com Deus, a gente se encontra em breve. Até mais!